No tag de volta aí galera, vamos falar agora de alguns assuntos, primeiramente Diego Souza que renovou o seu contrato com o Grêmio e muita gente aí cara começou a dar uma criticada no Diego Souza que tá certo, ele caiu de rendimento, mas ele não é um André, não é um Diego Tardelli o Diego Souza veio pro Grêmio jogando com um pique muito bom, com vontade e muito mais, então a gente não pode desmerecer Diego Souza Galera, antes, deixa eu te mostrar uma coisa, só parando o vídeo um pouquinho, parar pra mostrar isso aqui mano, em breve eu vou deixar essa taça aqui do ladinho quer dizer, ela já tá aqui do lado, mas eu vou fazer um local pra ela ficar aparecendo nos vídeos então mano, a taça da Libertadores está aqui ó, mano, isso aqui é sensacional, sensacional e eu fiz o vídeo mostrando ela, mas o YouTube não notificou pra quase ninguém aqui do canal então se vocês querem ver mano, esse vídeo tá aqui na descrição, vai tá aqui no card, no final do vídeo e mano, vai aparecer aí também no... no... lá no canal cara, é só entrar no canal lá que vocês vão ver que chegou a taça da Libertadores Ah galera, galera, galera Lembrando galera, o vídeo é patrocinado pela Futebolteamgame.com o melhor site, jogo de futebol, é isso mesmo, vocês jogam... cara, é só acessar Futebolteamgame.com eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do jogo, tá? Acabei de acessar aqui o joguinho mano, vocês constroem time, o personagem, vocês abrem packs de uniformes vocês também constroem e desenvolvem estádio e muito mais é que eu tô equipando aqui as paradas que eu tinha ganhado, né mano? e tudo que a gente vai equipando no jogador, a gente vai ganhando de habilidade e muito mais, né? então velho, olha aí ó, a camisa da Nigéria eu tenho vocês vão criar o time de vocês do jeito que vocês quiserem é um negócio absurdo então, baixa não, né mano? acessa aí, futebolteamgame.com se vocês entrarem pelo link que tá na descrição vocês vão ter aí 200 pontos de energia já pra começar daquele jeitão então aproveita aí que o... o site tá disponível e o link tá aí pra vocês jogarem à vontade mano, vamos falar então sobre Diego Souza, tá? continuando na verdade Diego Souza, jogador que chegou no Grêmio aí pra jogar esse gauchão esse ano jogou muito bem o gauchão porém caiu de rendimento durante a temporada questão, veio pandemia, veio um monte de coisa aí que acabou enfraquecendo mas ele tem futebol e a gente sabe disso ele vai ser um bom reserva aí pro Turin então ele permanecerá na arena até o final da temporada de 2021 foi renovado seu contrato dele pra até dia 31, né? de dezembro de 2021 então até o final mesmo de 2021 ele vai ser jogador do Grêmio então... então pra vocês terem uma ideia em 2020 o camisa 29 tem 32 aparições com 14 gols marcados ele é o artilheiro do time do Grêmio e era o único centroavante do elenco até a contratação do Turin então agora o Grêmio tem o Turin e também tem Diego Souza que pode estar entrando aí daqui a um pouco, né? quando for o Turin de fato ser o titular o Diego Souza vai ser aquele jogador que vai entrar no segundo tempo ou vai jogar com o time em reserva e vai estar mostrando o potencial que ele tem e galera, e vamos falar também agora a confirmação, né? saiu de fato o Kudê, saiu do Inter e o Domenech Torrenti saiu lá do Flamengo ambos técnicos caíram no mesmo dia Kudê, mano treinador do Inter que todo mundo falava que era o Bambambã do Sul e não sei o que, mano o que que tá acontecendo na Padre Cacique? eu lembro de falar em crise no Grêmio eu lembro de falar que Renato não tinha seu time na mão Renato tá aí quer ver o desempenho? vamos falar do desempenho de Renato Portaluppi pelo Grêmio, tá? Copa da Libertadores e a Copa do Brasil Libertadores, Grêmio tá nas oitavas de final jogando contra o Guarani agora Copa do Brasil o Grêmio também aí passou agora pras quartas de final com... ó, vai jogar com o Cuiabá no Brasileirão olha essa última sequência dos últimos jogos do Grêmio após aí o Renato ter falado que ia decolar, né? então, como é que estamos? ó Curitiba na Arena 2x1 pro Grêmio Santos no Brasileirão todos são do Brasileirão na verdade, né? Santos na Vila Belmiro a derrota de 2x1 com aqueles dois pênaltis lá pro Santos, né? e aquele pênalti que não aconteceu pro Grêmio que nem viram no VAR mas beleza Botafogo 3x1 pro Grêmio na Arena São Paulo empate 0x0 no Morumbi América de Cali na Libertadores ah, eu vou falar da Libertadores tem os jogos da Libertadores nessa lista aqui também América de Cali na Libertadores empate 1x1 na Arena Atlético Paranaense no Brasileirão 2x1 pro Grêmio na Arena da Baixada Juventude na Copa do Brasil 1x0 pro Grêmio na Arena Bragantino no Brasileirão 2x1 pro Grêmio na Arena Juventude Copa do Brasil novamente só que agora em Caxias do Sul lá no Alfredo Giacone 1x0 pro Grêmio e agora Fluminense Brasileirão 1x0 pro Grêmio lá no Maracanã então, cara se o Grêmio tá em crise é como eu falei que continue essa crise, cara que essa crise de vitórias essa crise de de glórias essa crise eu quero pro Grêmio essa crise que eu quero pro Grêmio e é isso aí que a gente a gente tem que continuar apoiando e se o Grêmio se fizer qualquer coisa errada a criticar beleza mas nada ao extremo, galera lembrando são profissionais ninguém é perfeito mas o nosso time está no caminho muito bom e eu arrisco a dizer eu já tinha falado um dia temos todo o segundo turno pela frente temos uma partida atrasada também no Brasileirão e cara dá pra chegar a ser campeão é óbvio que a gente tem outras duas copas vai ter desgaste vai ter time misto reserva jogando de vez em quando vai acontecer mas se tudo der certo, cara vocês já pensaram no Grêmio ganhar os três? é, velho é meio assim, né? Flamengo técnico caiu técnico até se recuperar vai saber como é que vai o que que vai acontecer o Internacional também lidera do campeonato sem técnico vamos ver, galera vamos ver eu tô confiante eu sei que vocês também estão beleza? galerinha, mais uma vez assistam o vídeo da Taça da Libertadores que chegou aqui, hein? assistam lá, mano tá aí na descrição tá aí no final do vídeo vai aparecer pra vocês também pra vocês clicarem aí pra vocês assistirem ou entrem no canal direto aqui e vejam os últimos vídeos é o último vídeo antes desse Taça da Libertadores que chegou eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês beleza? e em breve também vai ter sorteiozinho desta mini Taça da Libertadores deixa eu até botar aqui então vamos lá assistir fechou? precisar dar? se inscreva no canal deixa aquele like deixa o arte deixa aqui que é muito pesado isso aqui caramba, é muito pesado, mano deixa o like se inscreve e vamos que vamos até o próximo vídeo falou fui am... g que é... não não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho